Vamos começar aqui mais um Top 10 Mais Esportes, dessa vez eu vim participar, né, porque semana passada eu não tava aqui, fiquei sabendo que a galera fez atrocidades aí com o AT1, hoje a situação do AT1 tá pior ainda, então vai ser um episódio interessante, fica aí até o final, beleza? Eu tô aqui de novo com o Kallis, dá um salve aí, Kallis. Tranquilo, e não foi nenhuma atrocidade, foi um presságio o que a gente fez com o AT1, foi um presságio, a gente sabia, apesar de não saber que coisas iam acontecer com o AT1, e se vocês olharem aí na lista que tá na tela, a gente dropou só uma posiçãozinha, no programa de hoje aqui, no vídeo de hoje, eles vão cair mais, hein, velho? O pessoal do chat já tá pedindo pra eles estarem fora do Top 10, tá ligado? É, vamos discutir sobre isso aí. Então, pessoal, rapaziada, quem estiver vendo no YouTube, a gente faz sempre a live às 11 da manhã, na terça-feira, beleza? Ao vivo, então cola na live twitch.tv.br pra vocês participarem. Bom, e tem live de terça-feira do Top 10, mas todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas, a gente tá online fazendo algum tipo de conteúdo, então não deixem de aparecer nos outros dias também, né? Vamos ver aqui o topo da tabela aqui. A Bilibili acabou agora disparando, né, porque a JDG perdeu mais uma série, Bilibili em primeiro, JDG em segundo, a Tess tá um 11-4 sólido ali, a Tess venceu hoje, inclusive, né, hoje, terça-feira de manhã, LNG aqui 10-4, a OMG e a Weibo e a EDG, inclusive, tá tendo essa disputa aí pela última vaga agora, pela vaga dos playoffs. Na LCK, rapaziada, a Gengi se mantém invicta, né, a KT tá 9-1, a gente tem a T1-6-4, DK-6-4, Ramalife-6-4. Então, esses três times aqui empatados, né? E a KT que só dropou pra Gengi, né, naquela série do item bugado lá, que o Amy teve que vender o item e tal. Vamos, vamos, vamos começar então pelo topo, né? Eu acho que tá justo a gente deixar esse top 4 ainda e não mexer nele, né? Tipo assim, a JDG não tá jogando bem, tá ligado? Eu não acho que não tá jogando bem. Hoje, hoje eles ganharam de 2x0 da WM, e o pessoal do chat tava falando, pô, vamos ignorar aí a paternidade da JDG em cima da Bilibili e subir a Bilibili um degrau. Primeiro, o time que tá sendo super regular, a Bilibili ganhou da TES de 2x0, ganhou da NIP de 2x0 nesse último final de semana, que são dois times que tão dentro dos playoffs, enquanto a JDG perdeu pra IG. Então, talvez, talvez a Bilibili mereça esse primeiro lugar, velho. Será que a Bilibili merece esse primeiro lugar? Assim, pelo que eu tô vendo, vou falar a minha visão da JDG. Essa série contra a IG, o Canave tava muito mal, né? Esse jogo aí de Kha'Zix do Canave foi horrível. A gente viu a JDG banindo o Rengar, né? Com medo do Rengar do... É, ele é Mono Rengar, o jungler da IG. Ruim, tá ruim que dói esse cara aí, velho. É, o... o 369 nesse jogo, né? Esse caçante dele aí, como eu falei. Cadê o Rengar? Ele que... o 369 que tá fora dos jogos asiáticos, porque de acordo com o que foi dito, né? Ele tá com um problema no punho dele, no pulso, parece que tá machucado e tal. Mas ele continua jogando aqui, né? A fase regular da LPL. E ele tomou gap do ASKM, né? Os dois jogos, né? É o que dá pra falar. E eu achei ele meio fraco, tá ligado? Eu acho que ele tá fraco, assim. Senti ele fraco. A gente tem, então, pô, um... um 369 que tá jogando mal, um... um Canave que tá jogando mal. Só que, assim, pô, o Ruler e o Missy ainda é a melhor bot lane, né? Tipo assim, cara, o Ruler é muito constante e o Knight é absurdo também, né? Esse jogo aí, por exemplo, foi um jogo talvez um pouco ruim do Knight, que ele deu umas trolladas. E mesmo assim, o Knight ficou gigante, velho. É bizarro, tá ligado? Botei aqui no jogo do Knight. Essa Camille aí, velho. É, Camille do Ixunome, é. Depois a gente teve o Canave tentando esse... Tentando esse Arvin aí, não foi muito legal também. A parada é, tipo assim, cara... Eu acho que a Bilibili tá... Eu acho que, assim, é de boa a gente achar que a Bilibili tá jogando melhor que a JDG, mas... Assim, eu, eu... Eu acho que a Bilibili tá jogando melhor que a JDG o campeonato todo. Tipo assim, eu sinto que as vitórias da Bilibili são muito mais tranquilas e dominantes desde a semana 1. O problema é que quando teve Bilibili e JDG, a JDG ganhou. E aí a gente fica nessa, tá ligado? É, tipo, eu acho que a Bilibili teve um campeonato melhor. A JDG começou dropando pra Weibo naquela primeira semana. A Bilibili começou já atropelando desde o começo. Tipo assim... Cara, olha essa fight aí, mano. Tipo assim, eles tão atrás, tomaram um barão, né? Parece que a IG vai gabar o jogo agora do nada, pô. O Ruler 369 começa a bater ali, o Ruler não para de bater na fight, velho. É bizarro, tá ligado? A parada da JDG é que eles não tão tendo... Tem muito jogo deles que não é tão clean, só que eles... Eles nunca tão muito ferrado no game, tá ligado? Sim, sim. Assim, eles tomam barão e tão 2K atrás. Esses 4K atrás aí... Tinha muito tempo que eu não via a JDG 4K atrás, né? Tipo assim... É muito... Sim, não, foi... Essa série contra a IG foi... Olha o Ruler batendo de est, velho. Bizarro, cara. Essa série contra a IG foi um negócio meio fora da curva, assim, pra JDG. Falando de game mesmo, de tá atrás e tal. Não aconteceu nesse vídeo, que nem você falou. Tá 4K de gol de atrás... Olha o Knight, o Ruler, ele fazia um milagre, cara. No detalhezinho ali, tá ligado? Tipo, olha o Knight dando o Guild Force pra matar ali o Tianzhen ali. Pô, bizarro, cara. Tipo, de novo, no fim, a gente sabe que a JDG é o melhor time da LPL, assim. Tipo, a gente sabe. Eu acho que eles... O Bertinho falou no chat ali, né? Que tá... Não tem sentido eles darem tudo de si agora, né? Tipo, assim, desgastar agora e etc, né? Eles estão tirando o pé. Eu sinto que eles estão, talvez, tirando o pé um pouco mesmo, sabe? Eu também acho. Estão testando coisas diferentes. Então, eles deram prioridade pra Ashe nessa série. Já tirou a prioridade hoje, sabe? Esse Arvon nunca mais vai aparecer, né? Então, parece que eles estão assim, cara. Vamos ver como é que tá Ashe, vamos ver como é que tá o Arvon. Eles estão... Não quero falar testando, tá ligado? Mas eles estão se dando o luxo de conseguir jogar sem pressão. Eles que, junto com a Bilibili, já estão locados dentro do top 4. Eles não perdem mais a segunda posição deles. Então, se perder uma série pra IG, é só... Tipo, é conteúdo só, tá ligado? Tipo assim, é engraçado. Não afeta eles na tabela nem nada. Então, talvez seja isso. Eu acho que é isso, tá? Tipo assim... É que é difícil até o playoff, né? É, então, exato. Tipo, e a gente vai demorar pra ver eles jogarem. A gente vai ver eles terminando agora aqui, essa semana. Termina a fase regular da LPL. E começam já os playoffs dia 20. E a gente só vai ver eles, tipo, dia 2, eu acho. Sei lá, dia 1 ou dia 2. Então, a gente vai ficar um tempão sem ver eles. Então, a gente tem que decidir. Não precisa ser nesse top 10. Pode ser no da semana que vem. Qual posição a JDG termina? Eu acho que hoje, talvez seja justo com a Bilibili eles terminarem em primeiro lugar, sabe? Dito tudo isso, sabe? A JDG é o melhor time, eles estão testando, eles estão se dando luxo. Mas é um top 10 semanal, né, Eric? E nessa última semana, acho que a Bilibili foi melhor, pô. O jogo de hoje da JDG, pra mim, também refletiu muito como esse time é o melhor time teamfight do mundo, tá ligado? Não, o que o Huller joga nessa teamfight da história. Não, não, o que o Huller joga de Kai'Sa nessa teamfight, ele não insta a morrer no começo dela, é bizarro, tá? Tipo assim, esse time é muito bom, pô, não tem como, velho. É, e o Huller deu uma empolgada, deu, meteu o titã nessa. Olha essa fight final aqui, velho. Cara, o que o Huller joga nessa fight, que todo mundo joga, tipo assim, o Kanavi, ele vai, ele vai no Drake, ele vê que o Drake tá sozinho lá e começa a fazer, né? Ele vai finalizando o Drake, já puxando pra poder entrar na fight depois, o Huller entra na hora certa, mano, é bizarro. Tipo assim, eu fiz um TikTok lá, soltei até no TikTok do Mais lá, falando, tipo assim, cara, literalmente parece que é uma fight de um time que tá 10k de gol de na frente, tá ligado? E o jogo tava pegado, sabe? A JDG tinha perdido a última fight. É bizarro. É, é, é um time que não dá pra desconfiar nunca, velho. Todo mundo tem muita noção, olha o 369 beitando o cooldown, tipo assim, cara, ele entra, tipo assim, o 369 parou a Hell primeiro, tá ligado? Não deixou a Hell entrar, depois ele vai, entra e volta rapidinho, depois ele tem um stun ali pra cima do Shanks, cara. Mano, é bizarro, tipo assim, todo mundo é muito bom na teamfight, não tem um cara que é perninha na teamfight, tá ligado? Não, e eles são super coordenados também. É, tipo, parece que, é que, é, falam muito, né, tipo, a JDG fightando, eles viram 3v5, 4v5, porque eles têm uma noção de cooldown gigante. Eles sabem quando os caras que estão contra eles não vão poder devolver nada. E é uma noção coletiva de todo mundo, e eu não acho que é um negócio que você se cala, que cala, eu acho que é uma noção de player mesmo, sabe? Tipo assim, pô, não tem como você calar durante uma teamfight que, tipo, o boneco X e Y do outro time tá sem skill X, tá ligado? É muito difícil você coordenar isso, então é noção de todo mundo ali, de quando pode virar, de quando pode voltar. É, de novo, é o melhor time teamfightando do mundo. É, eles ainda dão umas vaciladas early game quando o Canavi tá testando coisa, mas chegou o playoff, esse time vai ganhar, provavelmente, a LPL. O único time que poderia ganhar deles é a Bilibili, ele, como eu já falei, a Bilibili perdeu 7 vezes pra JDG só esse ano. Então, fica difícil imaginar, é outra coisa sem ser JDG, né? Tava pegando replay aqui no meu canal de cortes aí, pra quem assistiu os replays, rapaziada, entra no meu canal de cortes aí e segue lá, beleza? Todo jogo que eu faço live tá indo pra lá os highlights. Eu acho que, mano, eu não consigo dropar a JDG ainda, tá ligado? É que a gente, aí pegando a gente, semanas atrás, a gente dropou a LNG porque eles perderam pra IG também, umas semanas atrás, tipo, umas duas posições. E, pô, talvez tenha que valer, é o mesmo critério, eu não sei, mas é difícil também. É que a Bilibili não tá perdendo, não, não, é, eu acho que a gente pode dropar então, vamos dropar. Mas, então, é, a gente ainda tem mais um top 10 de fase regular, se a JDG fazer o feijão com arroz deles aqui, a gente volta eles pro primeiro lugar de semana que vem, tá ligado? É, é um susto aí, né? A gente vai dropar a JDG, então, a KT tá 9 séries sem perder 1 jogo, tá ligado? Ela tá 9 séries sem perder 1 jogo, a KT meteu 2x0 em 9 séries seguidas, tá bom? A KT não tá passando aperto em nenhum jogo, velho. Tá bizarro. A KT tá muito forte, cara. O Kim tá jogando um absurdo, o BDD tá jogando um absurdo. Até o Kus, cara, até o Kus, tipo, a gente fica falando dos junglers do LCK, que o pênalti tá muito bem, e depois vem o Kus, assim, na bota, então, e é um time, e é um time, falaram ali no chat, ó, o Davizinho falou, a KT é um time melhor de se assistir do que a G&G. Eu gosto mais de ver os jogos da KT também do que os jogos da G&G, por exemplo, eles são, eu sinto que eles são mais proativos, talvez. Nas últimas duas semanas, a KT é um time melhor de se assistir que a JDG também, tá? Também, também, se pá, acho que sim, se pá, acho que sim. Tranquilamente, tranquilamente. Eu tô curioso, de verdade, pra ver a volta de KT contra a G&G, cara. Eu quero ver como é que vai ser essa série, porque, visto a condição da T1, pode muito bem ser a final desse split da LCK, né? É, mas eu acho que, assim, como a G&G ainda não perdeu nenhuma série, é difícil a gente rebaixar a G&G também, né? É, não tem como. É, o Doran tá jogando bem, o Trove continua jogando muito bem, o Pace cresceu muito na minha visão também aqui. O Pace deu uma crescida pra mim, assim, eu olhando ele. Eu tava vendo muito ele como aquele AD Carry que, pô, ele quer jogar o safezinho, ele não se arrisca, é como o Kaique fala, né? Aquele AD Carry que não tem o molho, tá ligado? Olha ele salvando aqui agora, por exemplo, o Trove, né? Ele chegando ali de Kai'Sa. E o que tá mostrando cada vez mais é que, mano, o cara sabe jogar agressivo, tá ligado? Ele tá fazendo umas plays agressivas, né? Teve uma play dele de zero, umas duas, três semanas atrás, que ele me convenceu, sabe? Foi contra a Damon. Foi contra a DK. Cara, pra um moleque que tá no Rookie Split dele, ele é bizarro, pô. Ele é, tipo, muito bom. Muito, muito bom. É o iBoy coreano, pelo amor de Deus. Coitado do Pace, velho. Gostei. É, é, é. É que o iBoy, quando surgiu em 2017, lá... Tinha um rapinho nele, mas, pô... Ele chegou, ele chegou ganhando a final do Uzi, tá ligado? Então, o Pace ganhou a final do Gumayushi. Vamos ver o decorrer da carreira. É pra ser o franchise player da GNG por muitos anos, tá? Junto com o Trove, se o Trove não quiser sair. O moleque tem 17 anos, tá jogando um absurdo. No primeiro split, eu tava junto com você nessa, era muito aquela zera e roubada que caía na mão dele, e ele jogava bem, mas ele já tá jogando bem com outros bonecos. A GNG ter conseguido... Não digo que substituir a rotura ao ruler, porque acho que isso não existe. Mas, cara, ele é bom, pô. Ele é muito bom, não tem muito o que falar. É um dos melhores que tá tendo na LCK, no mundo também. Talvez tenha faltado um pouco dele na Messai. Talvez tenha faltado um pouco dele na Messai, mas vamos ver ele agora no Mundial, que vai ter outra oportunidade. Ele tem muito potencial, pô. De novo, o moleque tem 17 anos, pô. É bizarro. Agora, outro jogador da GNG que eu gostaria de ressaltar, que pra mim tá sendo o melhor jogador da LCK, é o Pinnut, tá? Sim. Eu acho que o Pinnut tá sendo o melhor jogador da LCK. O Pinnut tá jogando muito. Eu lembro que em um dos nossos top 10, alguém falou, acho que foi o Biel, que falou que o nível de junglers da LPL era muito maior que da LCK hoje, e concordo demais, né? O Pinnut tá sobrando muito, cara. Tipo assim, o Canyon tá meio chapado ainda, tá muito mal, mas deu uma melhorada essas últimas duas semanas aí, tá jogando um pouco melhor. Cara, mas o Pinnut tá jogando muito, ele tá muito inteligente, tá ligado? Agora assim, cara, vamos falar da T1, antes da gente começar a fazer as colocações ali? A T1 tá mal pra caramba. Tipo assim, o Honor tá sendo um dos piores junglers da LCK, o Honor tá jogando muito mal, e parece que assim, eu sinto que talvez o Honor sempre foi ruim, tá ligado? Mas ele tava acostumado com o time dele vencendo top, estompando top, estompando bot, e o Faker sendo o Faker, tá ligado? Então meio que, talvez ele tinha um trabalho meio fácil, tá ligado? E tá falando que o Honor é o Ning? É, talvez, pode ser. Tipo assim, ele sempre foi... E outra coisa, o Honor é um cara que, ele ainda é bom mecanicamente, tá ligado? Ele é um jogador bom mecanicamente, só que assim, ele é um jogador... Ele é um jogador que assim, as características dele não são... Olha ele, o que ele tá fazendo aí, tá ligado? Sei lá. Ele é um jogador que talvez as características dele não sejam tão boas assim pra jungle, né? Porque eu acho que, cara, geralmente o jungler ele é mais calculista, etc. E quando ele mete o louco, ele tem... Tipo assim, ele tem um plano, tá ligado? O Honor parece que ele nunca tem um plano, parece que ele tá sempre tentando buscar uma... Parece que ele tá sempre tentando buscar... Sei lá, alguma jogada onde ele vai ter que resolver no dedo, sabe? Não, e... Tipo assim, historicamente... Boa e burro, não quero nome dele. Mas, tipo assim, desde quando o Honor virou titular na T1 anos atrás, a crítica em cima do Honor sempre foi, pô, ele é meio burrinho, né? Sempre foi essa a crítica. O E-Way passeou em cima dele, por exemplo, na final do MSI do ano passado, né? Então, a crítica ao Honor sempre foi, pô, ele é meio burrinho. E eu tenho a sensação que agora, sem o Faker na T1, porque o Faker é mais do que só o Faker, né? Ele é um cara... Provavelmente era o cara que dava shot call, o cara que controlava macro game. A T1 esfarelou, né? O Keria tá mal, o Guma tá mal, tá ligado? Tá muito bizarro, mas, assim, eu acho que principalmente quem tá pior ali é o Honor. Eu não sei se você reparou. Dá uma voltada nessa play pra você ver como o Honor joga mal isso aí. É bizarro, tá? Tipo assim... E aí que é onde eu queria chegar. Quando o cara é burrinho, mas, mecanicamente, ele é bom, legal! Ele, ó... Aí não tem como ganhar partidas, né? Exatamente, a parada é essa. Quando você... Quando você não é um jogador muito inteligente, mas você clica pra cacete, vai! Aí, quando você é burro e não tá clicando, aí não tem como, né? É o que tá acontecendo. E isso não tá acontecendo só com o Honor. O Keria também tá muito mal. Esse flash do Keria, tentando entender o que ele fez aqui também. Né? O que o Keria fez aqui? Olha isso! Sei lá, o Kha'Zix no pulo. Sei lá o que ele fez, cara. Não entendi também, né? É, não deu pra entender também muito não, né? Mas o Keria é outro também, que tipo assim, velho, cada vez mais eu vejo que ele também não é um cara que tem decisões muito consistentes, tá ligado? Uhum. O Guma tá sendo o melhor player da T1 esse ano, assim, nesse split. Acho que no ano todo, no geral, assim, o Guma tá sendo o melhor player, sabe? E dá pra ver que a T1 sem o Faker tá horrível. A grande questão, assim, essa T1 sem o Faker, não sei se é o oitavo melhor time da LCK, sabe? É, então, é... É pior que a Hanwa, é pior que a DK, e talvez seja pior que a Kong Dong, sabe? Eles perderam pra DRX, né? Eles tomaram 2 a série DRX. Eles perderam pra DRX. Loucura isso. E, assim, o Faker deve voltar, de novo, eu tava falando com o Galf ontem, que o pessoal já tava, meu Deus, mas não é essa semana, né? Acho que ele volta na semana que vem. Era no mínimo duas semanas de pausa pro Faker, exato. E o pessoal tava, pô, talvez se a T1 jogar desse jeito, eles podem acabar perdendo a vaga no Worlds. Eu não acho que vai acontecer, porque o Faker eventualmente vai voltar, mesmo que seja pra jogar uma final regional, e vai dar jeito. Cara... Mas é triste, porque fica difícil imaginar o time da T1, na situação que tá, ganhando o Mundial, ou sendo competitiva no Mundial. Claro que eles podem ser, né? Tipo, eles tão sendo nos últimos dois anos. Mas acho que é a primeira vez que eles tão tendo tanta dificuldade, tá ligado? Tipo, tantos problemas, as performances tão inconstantes, né? Eu acho que tem chance da T1 ficar de fora do Worlds, tá? Eu acho muito difícil. Sem o Faker, sim. Cara, tem R1 e EDK. Cara, eu não consigo, velho. Cara, hoje a T1 tá muito pior que a R1 e a EDK. Tá tipo... Sim. Mas é muito pior, tá ligado? É muito pior. Então, essa T1 não ganha do Marron e do ADK. Agora, quando o Faker voltar... Mano, não sei se o time vai voltar a jogar melhor que a R1 e a EDK do anoite pro dia, tá ligado? Se eles perderem... Eles vão precisar de um tempo legal aí, velho. É meio bizarro, sabe? E fora que o jeito que a T1 joga é muito baseado... Eles têm um tipo de gameplay muito confiante, né? A confiança deles já devem ter ido pro saco, sabe? Contra a Jandy aí, eles estavam jogando morrendo de medo, cara. E coitado desse cara aí, velho, que entrou no lugar do Faker, sério. Nossa Senhora, velho. Não, e ele é bem fraco também, né? Acho que é um dos lineups mais fracos que eu tenho no Academy. É, então, ele é muito fraquinho, velho. Ele é normalmente a pior reserva da história da T1 do Faker, tá ligado? Inclusive, ele com certeza treinou contra o House, velho. Garanto aqui. Com certeza jogou contra o... Tomou o gap do House. Tomou o gap do House, provavelmente, pô. Provavelmente. Mano, bizarro. Então, tipo assim, hoje, pra mim, a T1 não entra no top 10 essa semana. Não sei se você concorda, cara, e se o chat também. Vou dropar? Vai sair? Eu acho que a T1 não entra no top 10. Porque essa T1 hoje é pior que a AMG, é pior que a DK, é pior que a LNG, é pior que a WE, é pior que a Home Alive, provavelmente é pior que a WE, que eu falei agora também, né? Cara, provavelmente é pior que a IG, que ganhou da JDG essa semana. Essa T1 tá muito mal, velho. Eu não consigo ver essa T1 pior que a G2. Essa T1 do jeito que tá, tá muito fraca. Eu acho que tem grande chance deles não ir pro Mundial, se eles não... O Faker não resolveu. Com a volta do Faker. É porque o Faker, se o Faker tá mal, será que o Faker tá jogando LOL? Ele vai ficar duas semanas sem jogar LOL, tá ligado? É, eu ainda quero acreditar, pra mim ia ser uma aberração muito grande se a T1 não fosse pro Mundial, mas eu acho que sim. Hoje a T1 não tá dentro dos 10 melhores times do mundo, pô, não tá. E eles jogam essa semana contra a Nong Xin, contra a DK, corre o risco de perder as duas séries, assim, legal, né? Tipo... Não, pra eles estarem no top 10, eles têm que ganhar de boa da Nong Xin, tá ligado? Agora contra a DK, já imagino que eles vão perder, velho. Não consigo imaginar essa T1 ganhando da DK agora não, tá? Essa derrota aqui pra Gengi foi bizarra, a T1 parecia que tinha medo de jogar, né? Tipo assim, eles tavam jogando com medo, cara. Uma coisa que eu achei estranha até agora, assim, que o Gumayuchi jogou 5 jogos de Aphelios no início do split e ganhou 5. E eles pararam de jogar de Aphelios depois, sacou? Teve várias vezes que eles pediam da first pick a Fed, e eles só pararam. Lembrando também, pra aumentar a gravidade, o Benji não tá mais na contra de Steph. O Benji saiu, né? Ele saiu, né? Ele parece que... Ele tomou meio que a culpa pra ele, né? Tipo assim... Sim. Cara, o time tá jogando mal e a culpa é minha, então tô fora, né? Parece que ele pediu pra sair. E nem foi a questão, o pessoal falando, pô, ele pulou fora e tal, sabe? Eu acho que não, né? É o cara sentiu que a responsabilidade foi dele, que ele falhou, e que ele acha que é melhor pro time ele sair, tá ligado? Cara, a WWE hoje foi muito perninha, né, rapaziada? Eles que perderam, eles que perderam pra RNG também, no sábado, então... Gente, eu não acho que a Home Unlife perde pra WWE hoje, tá ligado? Eu acho que a Weibo é mais time que a WWE ali também, tá ligado? Sim, sim, com certeza. A WWE não tem talento, cara. Parece que é um time bem treinado, mas não tem talento, tá ligado? Tipo assim, chega no vamos ver ali, velho, pô, não tem ninguém pra poder... Mano, não tem ninguém que vai fazer uma coisinha a mais, tá ligado? Não tem ninguém que vai trazer aquela... aquela pitadinha, sabe? Não tem. É tipo, muito isso, cara. É, será que ia abaixar o AMG pra DK ou não, né? Porque a Darmont voltou jogando melhor, mas acho que por enquanto não. Talvez. Talvez abaixar pra DK, sim. Ah, acho que é justo. Vamos fazer essa mudança. Faz porque a AMG perdeu pra TT no sábado também, de 2x0. Foi um resultado super esquisito. Então acho que justo. Deixa a AMG menos um aqui, pelo menos, né? Justo, justo, justo. Essa AMG também é meio trola, né? Eu gosto muito de ver a AMG jogando, mas, né, tudo pode acontecer com esse time. Inclusive, a melhor coisa que aconteceu pra Run Alive foi o Clid sair, porque o Clid... Tá meio perninha. Era um perninha, cara. O Clid tava horrível, mano. Perfeito. Eu lembro que eu falei no início do ano, e falei, mano, esse Grizzly aí podia entrar, porque, pelo que eu tô vendo aqui, o cara... Você falou no primeiro... Acho que no nosso primeiro top 10 desse segundo split, você falou do Grizzly. É, eu fui ver quem que é. Deixa eu ver quem que é. Eu fui lá olhar, pô, o cara tem uns PDL legal aqui na solo kill. Mano, bota esse cara que ele é melhor que o Clid, velho. Assim, não tem como esse cara ser pior que o Clid pelo jeito que o Clid tá jogando agora, tá ligado? Foi bom. O Clid tava nessa panelinha aí que ele entrou, né? Tipo assim, acho que o Viper pediu pra botar o Clid. Sei lá, teve alguma coisa assim, um dos caras, o Zeca, o Viper, um dos caras ali queria o Clid no time, pediram pra botar o Clid, porque deve ser brother, sei lá. Aí o Clid entrou na panelinha e já era, né? Tipo assim, pô, bizarro, sabe? Mas é um time que tá de olho. E aí, fazendo a comparação que você disse, né? A WWE parece que é um time bem treinado, mas que falta talento, e a Ramalife é um time que tem talento, mas parece que é mal treinado. Você prefere ter o quê? Eu prefiro talento mesmo, cara. Eu prefiro talento, porque eu acho que... É mais fácil treinar, né? Ah, o teto desse time é bizarro, pô. O Viper... Você vai comparar o Viper com o Hope, você vai comparar o Zeca com o Shanks, não dá, tá ligado? Tipo assim, na hora que esse time encaixar, se encaixar, pode ganhar tudo, pô. A verdade é essa. É, é isso aí. Então tá finalizado o nosso top 10 aí, ó, vai estar na tela aí com a edição. Cara, tem um fora, que loucura, velho. Bilibili em primeiro, JDG em segundo, só pra dar um susto aí na JDG, a Jane em terceiro cravada ali junto com a KT, a LNG continua em quinto, Té sobe pra sexto, DK sobe pra sétimo, OMG em primeiro, G2, OMG em oitavo, G2 em nono, e a T1 vazou, saiu, né? É isso. Caraca, chegamos nesse momento, cara, não pensei que ia que isso ia acontecer, era que pra ser bem honesto. Eu não imaginava que o time sem o fake ia ficar tão fraco assim igual ficou, sabe? Foi bizarro. Bizarro mesmo, surreal, velho. Rapaziada, quem tiver vendo o vídeo aqui, seguinte, quem quiser apostar, é só você entrar lá na River, tem que ter mais oito anos, vai ter o link aí, vai ter o link na descrição aqui do vídeo também, no chat, tô mandando aqui pra vocês também, é só vocês entrarem aí, tem uma matéria aí pra quem tá no YouTube explicando como você faz pra dobrar o seu saldo em até 500 reais, o pessoal do chat tá tudo explicadinho aí também nos comentários, só clicar aí no link, tem que ter mais oito anos, apostar com responsabilidade. A gente tá com um grupo de apostas aqui do Mais Esportes onde a gente manda algumas dicas com alguns chipsers parceiros nossos ali, o Caos tá mandando umas dicas brabas lá, tem o Zanato também e tal, então já cola aí pra vocês seguirem também o nosso grupo aí do Telegram, tem a página de chips aqui do Mais Esportes também, beleza? Já já vai ter, tem umas dicas aqui que o Caos já me mandou, hoje vai ter atualização, então vou deixar o link aí também da página de chips pra vocês entrarem, quem não usa Telegram e tal, entra na página aí, deixa nos favoritos, beleza? O nosso Top 10 vai ficando por aqui, siga a gente aí nas redes sociais, tamo junto aí, valeu, valeu Cálice. Valeu, e lembrando, live todo dia às 11 horas da manhã, de segunda a sexta, terça-feira é o Top 10, mas nos outros dias tem outras coisas, só colar ali na Twitch do Mais que a gente vai tá online. Falou! o que o que o que o que o que